Hoje a gente foi conhecer o Boteco Belmonte de Ipanema e é claro que eu tinha que desenhar nesse espaço bonito. Além desse primeiro andar com planta até o teto, tem um terraço com uma vista sensacional do Morro dos Irmãos. Foi uma escolha difícil, mas eu escolhi desenhar a parte de baixo. A energia da Praia do Rio é muito boa e nem pra ir pra praia eu deixo de levar meu caderninho de desenho. Logo no começo do desenho, chegou a nossa comida, que tava deliciosa, inclusive a gente comeu frutos do mar. E vira e mexe, passa alguém com um bolinho nesse bar, cara, é maravilhoso. Mas depois que eu tava de barriga cheia, eu consegui sentar e me concentrar e terminar o desenho. Eu levei algumas horas, tanto que até ficou um pouco mais escuro, vocês vão perceber que a luz tá baixando ao longo do vídeo. Mas é porque eu queria desenhar o ambiente por completo. Tanto as pessoas sentadas nas mesas, quanto os garçons, mas especialmente aquelas plantas lá em cima. E aquela parede cheia de planta e a prateleira que vai até o teto. Uma das coisas mais divertidas de desenhar na rua é que as pessoas interagem com o seu desenho. As pessoas vêm perguntar, trocam ideia, elogiam, conversam. Até os próprios garçons do bar fazem isso. Desenhar na rua, além de tudo, também serve pra fazer amigos. Pra desenhar o reflexo no espelhão que tinha na parede, eu usei uma caneta mais clara, cinza. E esse é o resultado. Me siga por mais dezembro.